O apoio é para Pedro Cunha Lima, que é do meu grupo político, e o senador Efraim Moraes. Estou apoiando o Efraim Moraes porque ele foi um dos parlamentares que mais ajudou para a duplicação da BR-230. Eu queria citar outros aqui que eu não estou apoiando, mas quero ressaltar o nome de todos. O senador Veneziano Vital do Rego, que ele e a sua mãe, Nilda Gondim, a senadora Daniela Ribeiro, Agnaldo Ribeiro, Pedro Cunha Lima, Rui Carneiro, Hugo Mota, Edna Vanderlei, Frey Anastácio. Todos esses colaboraram para que houvesse a questão Hugo Mota da duplicação da BR-230. Então eu estou citando a todos. Todos ajudaram. Não é porque nós estamos num período eleitoral que eu vou agora renegar que esse pessoal não ajudaram. Eu tenho o meu posicionamento político, que é justamente eu apoio o Pedro, apoio o Efraim Moraes, e o meu deputado federal, todo é público e notório, que é Romero Rodrigues, que é ex-prefeito da cidade, que fez um excelente trabalho, então um índice de aprovação muito, muito, muito boa. E pela amizade que tenho com Romero Rodrigues. E eu apoio o vereador, o sargento Neto, para deputado estadual. Então são esses que eu vou apoiar, mas sabendo que aqui na casa temos candidatos a deputados, tanto estadual como a federal, como por exemplo o vereador Pimentel Filho, que é candidato a deputado estadual, Rostã-Paraíba, deputado estadual, Dinho, deputado estadual, para deputado federal temos a Alexandre, temos a vereadora Carol, deputado federal, então tem todos esses nomes aí postos. E para presidente? Para presidente, eu confesso a você, Arimaté, que eu talvez ainda estou naquela, eu nem esquerda nem direita, eu tenho uma tendência aí, talvez Ciro Gomes ou a senadora Simone, entendeu? Poderei trilhar nesse caminho, mas não quero assim, adiantar muito a eleição nacional, quero focar na eleição estadual. Qual foi a importância da reunião com o ensinador Cássio Cunha Lima para a campanha oposicionista aqui no Estado? Olha, a importância, você sabe que o Cássio é uma das maiores lideranças políticas desse Estado, né? O Cássio, ele foi governador, fez um bom governo, é muito querido, é muito querido, e quem foi à convenção no último domingo presenciou lá, que ele foi muito aplaudido e a aclamação muito grande. Então a importância de Cássio nesse processo é fundamental, até mesmo que é o filho dele que está aí, não que o filho dele não tenha assim, eu diria, que vai depender de Cássio para governar Paraíba, não, ele tem impulso firme, ele é um jovem inteligente, com boas ideias, e vai governar Paraíba com muita maestria, com muita maestria e com uma renovação muito grande. Então a importância de Cássio no processo, Arimatea, é fundamental. Não só de Cássio, de Romero Rodrigo, que é bem avaliado, então nós temos tudo para irmos para um segundo turno, e isso já é público e notório, que é uma eleição para dois turnos, é uma eleição para dois turnos, e eu vejo Pedro tendo condição de chegar ao segundo turno, aí para essa disputa.